1.6b não vai queimar de primeira, certo? Oi pessoal, aqui é a Noziquinha trazendo mais um videozinho de rally pra vocês. No video de hoje temos 3 targets e meio, incluindo uma rally trap em fúria que a gente foi até ela queimar. No caso aí eu estou testando o nosso primeiro target pra ver se ele não tem uma guarnição. Ele não tinha guarnição porque se ele tivesse, atrapalharia muito exatamente o que eu estou fazendo agora, que é testar a frente antes do nosso rally andar pra ter certeza de que o target não mudou de frente. Então eu vou dar o comando pro rally andar porque ele não mudou de frente. Como vocês podem ver é um target grande, ele está de guia de monstro, mas ainda assim o Bob ativou o coelho porque é 1.6b, mas no caso ele queimou. A gente não esperava que ele fosse queimar tão fácil, mas ele queimou muito fácil e foi um rally bem grande. A gente conseguiu ótimos resultados. A guarnição chegou um pouquinho tarde, não chegou bem no horário, mas aí está o nosso relatório. Ele tinha 15 milhões de tropas, estava com bloqueio de infantaria. A gente bateu em bastante T4, pegou até um pouco da T5 dele. O Bob já está acertando o próximo rally que também vai ser pra valaria. Então a gente vai continuar limpando a frente dele. A gente já vai começar a decidir quem que vai continuar depois do Bob, quem que vai setar o próximo rally. Por quê? O Bob está com o coelho queimando. Então a gente precisa usar o coelho do Bob em algum outro target, enquanto a gente ainda faz esse no caso. Aí o Bob bateu de novo, ainda foi um ótimo hit, mas já começou a ficar bem menor. Isso é porque é bloqueio de infantaria e não falange de infantaria. Falanges são sempre mais fáceis. O Ryan setou arco nesse caso, mas eu acho que tinha que ir arco sem buffers. Por quê? É o único jeito de acabar com a infe quando a gente está falando de um bloqueio de infantaria. Mas eu não considerei os reforços nessa sugestão. Por quê? Ele estava recebendo reforços antes, mas ele tinha algum reforço. No caso que eu estou sugerindo, funciona caso ele só tenha um reforço. Eu vou até checar as tropas de novo, para ter certeza de que o que eu estou falando está certo. E está certo sim. Então limparia o restante da infantaria se ele não estivesse recebendo reforços cheios. Mas no caso, ele vai começar a receber reforços cheios de agora em diante. Então o Ryan manteve infantaria, o que se mostrou a melhor decisão, porque o alvo vai receber reforços cheios. O Bob já está batendo. A gente foi fazer os dois rallies ao mesmo tempo, apesar de serem em lugares muito diferentes. Mas foi a melhor opção até para gastar o coelho do Bob. Então o Bob acabou de bater. Esse daí foi o nosso meio target, porque foi só esse hit. A gente ficou na dúvida se, no caso, ele estava com counter com status ruins ou se foi arco no arco. Porque, como vocês viram, a gear dele era bem ruim. A gente sabe que bateu em T4, mas como tinha outro alvo para terminar, a gente não quis focar nesse alvo que a gente ficava de bater. O Ryan bateu. Como vocês viram, não foi um L muito legal. A gente não estava conseguindo um resultado muito bom. Por quê? Porque eles ficavam reforçando. Então aí ele estava com reforços cheios, o que realmente estava enchendo a nossa paciência. Estava um saco. Quando a gente está falando de bloqueio, principalmente, ter reforços cheios na frente deixa a situação bem difícil para quem está atacando. Eu sugeri, eu estava aí caçando, se alguém tinha Blackwing ou Asa Negra, para matar os reforços. Então isso a gente, a gente não, né? Todo mundo usa mais para desestimular o inimigo a continuar reforçando. Porque eles vão começar a perder tropas, tipo T4 mesmo, com Blackwing. Então a gente estava um pouco bravo, porque a gente ia ter que ficar batendo inf, 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 até acabar com a infantaria dos reforços e com o arco que estava por trás, né? Então estava bem chato. A gente aí está discutindo o quanto de T4 o outro cara perdeu, mas o nosso rally está andando, quem está fazendo é o Chris. O Chris, de novo, foi um hit muito ruim, foi um hit muito pequeno. Por quê? Porque a gente está batendo basicamente infantaria na infantaria, né? E a gente está começando a ficar meio bravo, de verdade. O Punches vai finalmente falar que vai setar pela 9 ao 4. Então, Punches, vai setar Cavalaria na 9 ao 4, por favor, vamos fazer duplo. Com o duplo rodando, a gente consegue que o Punches limpe essa infantaria que está na frente dos reforços. E aí o Chris chega com o arco e consegue finalizar esse target de uma vez por todas. Ele vai acelerar o timer aí, que eu quero timer no caso. A gente precisou setar o timer no final das contas, porque o Punches setou depois o rally dele. O Punches bateu, a gente vai bater logo em seguida. Então, além de tudo, foi muito bem orquestrado o nosso double. Vocês vão ver aí que foi um ótimo resultado no final das contas. A gente finalmente conseguiu finalizar o target, mas a guilda dele vai solar para tentar salvar o lead. Eu estou sem o meu líder aí, então não pude solar rápido. Mas a gente perdeu o líder, infelizmente. Vou dar os parabéns para a Gal, porque eles mandaram muito bem, tanto nos reforços quanto para salvar o líder. Eles fizeram tudo certinho. E não são muitas guildas que realmente se esforçam até o final para salvar os seus companheiros de guilda. Então, parabéns aí, Gal, mandaram muito bem. Porém, uma coisa que a gente precisa perceber é que a gente está com o fio cheio em ambas as guildas. A gente está com pessoas enchendo os rallies em ambas as guildas. Então, que tal se a gente continuasse aí batendo os duplos pelo reino, né? Seria bem divertido, né, galera? Então, bora. Vamos lá, vamos continuar com os duplos pelo reino. Esse target aí que a gente achou, ele é bem pequeno. A GJV setou, mas ela está tentando roubar o target da gente. Os nossos é da UF e da Marvel 4. O Chris está andando. O Punches vai andar logo em seguida. Ambos tiveram um resultado bom, porque não tinha nem como ter um resultado ruim. Foi até meio over. Era um 9.2 M de tropa, então não precisava de um duplo para isso, com certeza. Mas, enfim, né? O Punches quer gastar o coelho dele. O Chris quer continuar fazendo duplo. Então, a gente decidiu setar nessa Rally Trap. E que essa saga comece, né? A gente vai bater. Ela está em fúria. A gente não tem nenhuma ideia de stats. A gente não tem nenhuma ideia de tropas ali dentro. A gente só achou que ela parecia bonitinha. Então, vamos para cima. Por que não? Eu vou ser o timer, porque aí, no caso, eu estou nas duas guildas. Eu estou com a minha outra conta na outra guilda. Então, eu consigo acelerar as tropas no tempo certinho para os dois andarem juntos. E aí, vocês vão ver que a gente vai conseguir bater bem certinho no outro, tá? O Punches voltou, porque ele estava com o coelho ativado. Mas o Chris perdeu o líder. Então, a gente precisa, agora, salvar o líder do Chris, né? Aí, eu vou ter que pedir desculpa, porque eu perdi a gravação. Vocês vão chegar aí já com a Rally Trap queimando. A gente conseguiu. No total, foram três rounds. Esse foi o segundo round que a gente fez. E aí, esse foi o terceiro, que inclusive eu, foi uma das que liberou. E o Bop conseguiu queimar no final das contas. Vou dar os parabéns aí para essa trap, porque ela tomou seis duplos. Não é algo fácil, mas está aí o relatório. Então, 16M de tropa ainda tinha. No final, acabou com 14. Um ótimo resultado. Muito, muito, muito bom. A gente ficou muito feliz. Conseguimos os nossos líderes de volta. E amo todos vocês. Muito obrigada, Ufi, por mais essa. E obrigado vocês, pessoal. Não esquece, por favor, de soltar o like aqui no vídeo. Se inscrever, comentar, me mandar suas dúvidas. Adoro receber cartinha e adoro ler os seus comentários. Sempre tento responder todo mundo. Obrigada por ter ficado aqui no vídeo comigo até agora. E nos vemos no próximo, que será sobre formações.